E voltando com mais um vídeo aqui, está dando o que falar, aquela situação lá do Ottoni de Paula, que ele se elegeu, surfou na onda do Bolsonaro e fez várias críticas ao governo Lula, ao próprio Lula. E agora, do nada, ele vai, levam a integrante da igreja, um coral da igreja, para louvar e orar pelo Lula. Na Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, por todos, né? Por todos. Mas orar é uma coisa. E você exortar a pessoa para sair dos maus caminhos, para se arrepender dos maus pecados, é outra coisa. Orar, você pode orar por todo mundo, certo? Mas, e a exortação? Você também não precisa exortar quem está fazendo mau governo, quem está fazendo coisas erradas, quem errou, fez corrupção, está arrebentando com o país. Esse governante não precisa ser exortado também, de ser repreendido? Por que o Ottoni de Paula também não fez isso? Então, está dando o que falar aí, hein? Olha só, vamos ver aqui o Marco Antônio Costa. Ele fala assim, vergonhoso, o deputado Ottoni de Paula traiu a confiança da direita e se bandiou para o lado de Lula. Olha isso, vamos ver aqui. Ottoni de Paula, deputado federal. Antes e depois. Antes e agora. Aqui o nosso querido deputado Ottoni de Paula. Presidente Lula, em nome da Igreja Evangélica do Brasil, eu repito e digo, não se preocupe, nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. O Lula ladrão tem agora um método para que esta casa se convive aos seus interesses. Eu quero dizer, para vagabundos igual a Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir em casa, então, inimaginável. Sabe por quê? Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Puro suco da centro-direita, terrivelmente evangélico, Ottoni faz as pazes com o Lula. Nós estamos falando de uma postura, de uma mudança drástica de postura. Então, vamos lá. De receber o Lula a bala para fazer parte dessa relação com o Lula, uma relação diplomática para poder sancionar. Tudo isso para poder sancionar. Sabe o quê? O dia da música gospel. Tudo isso é para sancionar o dia da música gospel. Tem uma fala do Silas Malafaia que ele comenta aqui sobre a liberdade religiosa. Está no artigo da Constituição. Não veio do Lula. Está na Constituição. A liberdade religiosa. Agora, vamos ver aqui o que o Ottoni de Paula fala. Tem esse vídeo aqui do Cristão Também Pensa. Vamos comentar aqui. Vamos só adiantar um pouco. Vamos ver. O deputado evangélico Ottoni de Paula vem a público furioso expondo o conteúdo de mensagens que recebeu no WhatsApp do pastor Silas Malafaia. Ele também tenta explicar todos os elogios que fez a Lula após ele sancionar o Dia Nacional da Música Gospel. Ele também responde André Valadão pela crítica que fez em sua rede social. Eu dei uma resposta a um grande líder religioso e ele me mandou um áudio me ameaçando. Falando que ia mostrar as minhas votações e iria me desmascarar. Bem, esse vídeo é para quem acha que eu vendi a minha honra. Deixa eu dizer aqui uma coisa. Vocês não sabem o que é ter a Polícia Federal na sua casa seis horas da manhã. Você talvez não saiba o que é ter toda a sua privacidade vasculhada pela Suprema Corte. Contas, e-mails... Pô, peraí. Então, por conta disso, você vai se aliar com o cara? Se você está sofrendo perseguição pelos seus princípios, pela sua luta, toda a perseguição da máquina do governo, você vai afrouxar e se aliar? É isso? Ou você vai levantar a sua espada e, com seus princípios, perante Deus e defender até as últimas consequências aquilo que você acredita? Está estranho isso daí, hein? celular tudo vasculhado e até hoje ninguém achou nada que desabone a minha conduta. Quem está falando com você preferiu não ter um cargo do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Para poder dizer a Bolsonaro o que eu quis dizer. Porque quando você vende o verbo pela verba, você não tem mais moral de falar o que tem que ser dito. Eu nunca fui PT. Eu nunca fui Lula. Eu fui orar pelo presidente da república. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. Olhe para o meu passado, observe o meu presente e preste atenção no meu futuro. Porque o tempo falará por mim. Hoje eu participei da cerimônia em que o presidente da república sancionou o projeto de lei que criava, que cria o dia da música gospel. E eu fui lá por quê? Porque eu sou vice-presidente da frente parlamentar evangélica. Me pediram para estar representando o deputado Silas Câmara. E durante a cerimônia eu tive a fala eu começo dizendo que aprove a Deus, permitiu Deus que eu, que fui um dos mais ferrenhos defensores do antigo governo, do governo de Bolsonaro e crítico ao senhor, presidente Lula. E eu me dirigindo ao Lula. E eu comecei a minha fala dizendo que o Deus que levanta reis e tira reis do trono é o Deus que usa quem ele quer. assim como usou Ciro, rei da Pérsia, o chamando de meu servo. E Deus usou Ciro para proteger o seu povo Israel. Eu disse que um dia o Deus do céu usou o então presidente Lula em 2003 e eu apenas estava narrando a história quando houve a PLC 1-2-2. A PLC 1-2-2 reduzia a igreja a uma simples associação. Com a PLC 1-2-2 aprovada, nós seríamos por exemplo obrigados a fazer casamento homossexual dentro de nossas igrejas. O nosso estatuto já não valia de mais nada. Então, na época eu não era parlamentar, parlamentares evangélicos, católicos se reuniram, lideranças evangélicas do Brasil inteiro porque a igreja corria risco enquanto liberdade religiosa. E nós naquele momento ganhamos, lutamos e o presidente da república, o Lula na época que poderia não sancionar a lei sancionou aquela lei. E ao sancionar aquela lei a lei passou a ser conhecida como a lei da liberdade religiosa. Eu relembrei isso porque é um fato histórico dizendo que Deus usa quem ele quer como Deus lhe usou um dia o presidente Lula para estabelecer a liberdade religiosa. O que eu fiz foi apenas uma releitura da história mostrando a grandeza do nosso Deus. Falei de que graças aos programas sociais do governo de Lula ao longo desses anos como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, programas de formação do povo do interior que a igreja foi muito abençada. Fazem parte dessa classe classe C. Acho que mesmo você que... Eu não faltei com a verdade. Eu não menti. Quem ele quer e usa Lula, usa Dilma, usa Bolsonaro. Deus é maior do que tudo e maior do que o povo e que abençoou muito de nossos irmãos mais pobres no mundo das drogas e que foram cantar o Senhor. A gente quer abençoar o Senhor e orar pela sua vida. O fato de eu reconhecer a história que o Deus do céu que usa quem ele quer já usou o Lula para proteger a igreja. Olha como é que Deus é maravilhoso. Ele usa. Usa até o capeta. Usa até o diabo. E o fato de eu parabenizar o Lula porque os programas sociais têm abençoado muito o traidor da fé traidor da causa, da causa da fé cristã. Meus irmãos, parece que a igreja adoeceu. Se fosse em outro momento e nós tivéssemos um presidente ímpio que fizesse loucuras e barbares de perseguição contra nós e adentrasse no Palácio do Planalto e orasse por ele, o homem de Deus, a igreja estaria dizendo agora amém, glória a Deus, vamos derrubar esse principado, essa potestade na oração. Só que a igreja acha que ela resolve tudo agora no voto. Por isso, eu recebo pastores me criticando que eu vi na minha vida debochando e dizendo coisas tipo misericórdia, o Brasil não é para amadores. Pastor André Valadão, o senhor está na América, pastor. Quem está no front aqui de batalha sou eu, somos nós. O senhor não me conhece. Mas eu entendo que tudo isso, hoje, a gente está tão preocupado em sermos direita, esquerda, PL, PT, que nós perdemos, estamos perdendo a essência do evangelho. Se duvida por Deus, ou sou aquela que a gente gosta, ou sou aquela que a gente vota. Do Brasil? Então Deus falhou. A palavra do STF não é maior do que o meu Deus, não. O Lula está lá, sem o meu voto, porque Deus permitiu. Assim como Deus permitiu o Bolsonaro ser presidente da república. Eu só sei de uma coisa, a igreja não é de direita e não é de esquerda. A igreja não é PL, não é PT. A igreja não é Bolsonaro e a igreja não é Lula. A igreja tem dono, a igreja é do Senhor Jesus. Sobre o presidente da nação, de estender a mão sobre este homem que precisa de libertação, que precisa da direção do Espírito Santo e traga a salvação dele porque ele precisa aceitar Jesus. menos bolsonarista, mas me fará bem parecido com Jesus. É, galera, é complicado. Tem um vídeo aqui do Vagnão, não sei se vocês já assistiram, que é sobre uma profecia de um pastor americano que ele fala, ele tem uma visão do que vai acontecer ou do que está acontecendo no Brasil de um dragão vermelho e uma potestade, um espírito em cima dele, uma lança enorme na mão em cima desse dragão vermelho e ele comenta que a igreja, várias lideranças da igreja agarram a cauda desse dragão, não para tentar derrubar ele, mas para se aliar a ele, para fazer aliança com esse dragão. Só que no final, parece que na visão ele tem que a verdadeira igreja se levanta, clama a Deus e abate, consegue derrubar esse dragão. vamos assistir esse vídeo rapidinho do Vagnão ver se isso não é coisa de louco, de maluco, presta atenção aqui, estava lá nos Estados Unidos um pastor, agora no dia 30, estava lá ele, na igreja dele, na casa dele, na vida dele, sem saber absolutamente nada sobre o Brasil e esse pastor vai dormir e tem um sonho, e adivinha com quem ele sonhou, com que nação ele sonhou, com o Brasil, e aí irmão, ele conta o sonho e esse pastor acaba levando um susto porque o negócio viralizou, se viralizou porque Deus queria mostrar, você está chegando até você isso aqui, tem até um desenho que ele colocou aqui, você consegue ver ali, o dragão vermelho e uma pessoa como um espírito de Jezabel guiando esse dragão, eu li isso aqui e falei, não tem como não contar isso aqui para você, nós temos que nos preparar para o tempo que está por vir aí, o sonho profético dele foi agora, no dia 30 de outubro de 2022, se liga no sonho profético desse cara, presta atenção aqui, o título do sonho profético se chama o dragão vermelho sobre o Brasil, mão do céu, vamos lá, dia 30 de outubro de 2022, fui dormir e recebi um sonho profético, eu vi um grande dragão vermelho sobrevoando a nação do Brasil e um homem que eu sabia que tinha um espírito de Jezabel estava montado nele, o dragão vermelho estava soprando fogo sobre a atmosfera da nação, que eu entendi como a intimidação e medo, olha só isso gente, e medo, e o homem com o espírito de Jezabel tinha um chicote nas mãos para a perseguição da verdadeira igreja no Brasil, meu Deus, não, não, peraí, vai esquentar mais ainda, se liga aqui, enquanto eu via o homem e o dragão vermelho sobrevoando o Brasil, aconteceu uma coisa muito estranha, muitas das igrejas do Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resistir ele, mas para fazer parceria com ele, meu Deus do céu irmão, meu Deus do céu, olha a riqueza de detalhe desse sonho profético irmãos, nós que estamos aqui no Brasil a gente sabe muito bem o que está acontecendo, eu venho falando aqui irmãos, Deus quer limpar o celeiro da nação brasileira para que o alimento que a nação vai enviar para os povos não se estrague, não adianta querer guardar alimento em lugar sujo, agora presta atenção porque não terminou ainda, se liga, demônios da homossexualidade, perversão e falsa doutrina começaram a manifestar-se em todos os lugares, chorei ao ver um falso movimento da igreja no Brasil em parceria com a imoralidade, maldade e perseguição à verdadeira igreja no Brasil, de repente eu vi uma companhia de apóstolos e profetas, aleluia, e uma enorme mobilização de intercessão, começaram a soltar flechas no céu para derrotar o grande dragão vermelho, esses homens cheios de fogo não foram intimidados, mas começaram a jejuar e a orar como nunca antes, vi-os viajar para locais estratégicos e a bater no chão com tarefas de oração, o espírito e o poder de Elias começaram a cair entre a verdadeira igreja do Brasil, ouvi Deus dizer, segura aí a voz, é muito forte, vou purificar a igreja do Brasil nesta hora, observe enquanto eu separo as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, o puro dos impuros, nos próximos anos vou fazer com que o meu povo brilhe como nunca antes, haverá grande glória lançada sobre a verdadeira igreja no Brasil e grande corrupção entre a falsa igreja, veja como a falsa igreja faz parceria com o homem no dragão vermelho com o espírito de Jezabel, eles vão submeter-se aos seus decretos demoníacos e até se juntar a ele na sua perseguição à verdadeira igreja, Deus continuou dizendo, das profundas trevas e corrupção do Brasil, levantarei uma companhia pura, profética, nos anos que virão a aprender a lamentar-se novamente, vou fazer com que a minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito como nunca antes, estou convocando uma geração de Elias que irá confrontar Jezabel, oh aleluia, estou todo arrepiado irmão, aleluia, glória a Deus, Deus vai purificar a igreja e purificação vem no fogo, eu não vou nem falar mais nada aqui, assista esse vídeo mais vezes, vou deixar aqui embaixo o link da postagem caso você queira ir lá dar uma olhada, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou orar e adorar o Senhor, para que cada vez mais eu seja cheio do fogo do espírito, porque quando esse dragão passar aqui irmão, vai levar flechada, vai ser de monte, vai ser só flechão de fogo na barriga irmão. Então galera, esse é o vídeo do Vagnão falando sobre essa profecia, que lideranças da igreja irão agarrar a cauda desse dragão vermelho para se aliar a ele. Se o Otônio de Paula se enquadra nessa profecia, não sei, o tempo vai dizer. Então galera, mas é complicado, complicado, eu falo assim, orar, nós devemos orar por todos, todo mundo merece a salvação, a oração, merece ouvir a palavra de Deus, todos, todos precisam ouvir, precisam ser alcançados, porque Deus quer alcançar todo mundo. agora, se a pessoa está no mau caminho, se a pessoa é perversa, está no erro, não quer saber, só tem enganação ali e prejudica uma nação, um povo, procure na Bíblia para você ver o que acontece com o mau governo, o que acontece com os seus governados, o que Deus faz com os maus governantes aí também. Então galera, é uma dica aí, sabe, você que está na igreja aí, cuidado, procure saber um pouco mais da palavra de Deus, porque eu sei que a palavra de Deus fala para ir e pregar o evangelho para todo mundo, mas você não pode se aliar a todos eles, você não pode sair se alinhando aí com alguns governantes aí que não está alinhado com Deus. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui para frente, se o Tony de Paula vai continuar nessa defesa de Lula, vai continuar nesse alinhamento aí. mas o que você acha disso? Comentem aí, o que você acha dessa posição do Tony de Paula perante o Lula? Está certo? Está errado? Ele realmente tem que fazer isso mesmo porque ele é um cristão? Ou ele não está discernindo bem os direcionamentos de Deus aí? Comentem aí. E também não se esqueça de se inscrever no canal, galerinha, se inscreva no canal aí, ative o sino, beleza? Compartilhe esse vídeo porque aqui vai ter muito mais conteúdo aí, reáctil, de política, informações, entretenimento, lives também, beleza? Então aguardo você aí, até o próximo vídeo, valeu!